Após acabar batalhando contra um câncer que acabou atingindo seu pâncreas, acabou não resistindo a essas complicações de saúde e veio a falecer, veio a morrer nestas últimas horas, deixando assim, pessoal, seus familiares, seus amigos enlutados, abalados e entristecidos. Após essa terrível informação acabar ganhando manchete nos principais sites de informação. No vídeo de hoje temos notícias que afetam Patrícia Abravanel, apresentadora, comunicadora de enorme renome e de enorme sucesso do SBT. Temos também, pessoal, informações que acabam de chegar e que afetam Xuxa Meneghel, apresentadora, pessoal, comunicadora também de sucesso da Rede Globo de Televisão. Além, pessoal, dessas informações temos notícias que afetam diretamente Silvia Abravanel, apresentadora, comunicadora e filha do apresentador Silvio Santos. Chega agora esta notícia. Também uma informação acaba de ser confirmada, aonde afeta a Paula Fernandes, apresentadora, pessoal, cantora também de grande renome, pessoal, muito conhecida. Chega agora esta informação. Só que antes de eu trazer todos estes detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Chega neste momento uma informação, chega neste momento uma notícia às pressas, aonde o pessoal acaba envolvendo, aonde acaba afetando diretamente a nossa querida pessoal, cantora de sucesso, Paula Fernandes. Isso porque, segundo as informações que foram apuradas e divulgadas pelo site de notícias, Observatório dos Famosos, o escritório de Paula Fernandes está atualmente envolvido em uma disputa judicial, após um ex-funcionário reindificar um valor pessoal aproximadamente de R$ 700 mil em direitos trabalhistas. A defesa da cantora contesta o valor e apelou ao Tribunal Superior do Trabalho. A batalha legal revelou detalhes surpreendentes sobre a relação do trabalho informal mantida sem registro em carteira. Segundo informações do jornalista da revista Veja, Ramiro Brites, a equipe jurídica de Paula Fernandes questiona a alta quantia solicitada pelo ex-funcionário. Os advogados da cantora pessoal estão se preparando para uma estratégia agressiva na tentativa de reduzir o montante exigido. O término da relação de trabalho expôs uma realidade complexa, gerando tensões no escritório da artista. E essa disputa judicial expõe as fragilidades das relações de trabalhos informais no meio artístico, enquanto a defesa de Paula Fernandes apresenta seus argumentos no Tribunal Superior do Trabalho em busca de justiça e redução do valor da causa. O público e os fãs foram surpreendidos com a notícia da disputa judicial, enquanto o escritório da cantora enfrenta as consequências desta relação informal. A situação demonstra a necessidade urgente de regularizar as relações trabalhistas no setor artístico. O Tribunal Superior do Trabalho está em um momento crucial de decisão, avaliando os argumentos das partes envolvidas. A imagem de Paula Fernandes está em jogo e a decisão do tribunal poderá ter repercussões significativas em sua carreira. Após a revelação dos detalhes, Paula Fernandes e sua equipe enfrentaram críticas intensas nas redes sociais. A cantora apela por compensão, enquanto seus advogados exploram opções legais para resolver a disputa. A verdade exposta levou mudanças substanciais no escritório da cantora, que agora busca evitar complicações trabalhistas futuras e aprender com essa experiência. Paula Fernandes está se preparando para os próximos passos após o rompimento e a disputa judicial. A cantora e sua equipe estão determinados a virar essa página, melhorando as suas práticas trabalhistas para garantir mais transparência e formalidade nas relações de trabalho. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso vivido por Paula Fernandes? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento nós recebemos uma notícia, nós recebemos uma informação, aonde o pessoal acaba envolvendo e afetando Silvia Abravanel, apresentadora conhecida, apresentadora famosa e filha de Silvio Santos. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, Silvia Abravanel esteve envolvida em uma disputa judicial com o cantor Diego Faria em 2021, alegando que assumiu as despesas da gravação de um DVD do sertanejo e emprestou-lhe cerca de meio milhão de reais. Segundo informações do portal Notícias da TV, Silvia entrou com um processo para recuperar o valor emprestado, afirmando que Diego assinou um contrato comprometendo-se a reembolsá-la, mas não o fez. De acordo com o portal, Silvia precisou fazer um empréstimo significativo para prestar contas ao pai Silvio Santos, após o dinheiro emprestado não ser recuperado. O processo foi iniciado cerca de dois anos após o empresário ter sido feito, até após o empréstimo ter sido feito em agosto do ano passado. Silvia alega que inicialmente em dezembro de 2021, emprestou mais de R$ 400 mil ao então namorado, valor que foi reduzido para pouco mais de R$ 5 mil, dois dias depois devido ao aditivo no contrato. Em fevereiro de 2022, Silvia teria disponibilizado mais R$ 76 mil, elevando o montante emprestado para R$ 511 mil. O processo inclui, pessoal, a empresa do cantor, a DF Produções Artísticas e seu advogado como os receptores do empréstimo. O dinheiro, segundo relatos, foi utilizado para custear a estrutura montada para a gravação do DVD em novembro do ano de 2021, incluindo gerador de transporte, equipe e figurino para o sertanejo. Embora Diego Faria tenha concordado em pagar o empréstimo em 36 parcelas, teria realizado apenas dois pagamentos até o momento. O ex-advogado do cantor argumenta que o dinheiro foi uma doação de Silvia e agora o caso está sendo disputado nos tribunais. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Silvia Bravanel, envolvendo seu ex-namorado? Você acha que alguém está com a razão ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários sua opinião e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Neste momento nós recebemos uma informação, nós recebemos uma notícia às pressas, aonde o pessoal acabou envolvendo, aonde acabou afetando diretamente a nossa querida Xuxa Meneghel, a apresentadora, comunicadora de renome, comunicadora de enorme sucesso. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas e que foram apuradas pelo site de notícias Área VIP, Xuxa está de volta, pessoal, à TV Globo após cerca de 10 anos, desde sua saída para a Record. Segundo informações da coluna Mariana Moraes do Correio Brasiliense, a apresentadora ofereceu à Globo a possibilidade de reviver o programa Planeta Xuxa, que foi, pessoal, um grande sucesso no canal nos anos 2000, alcançando uma média de 21 pontos de audiência. Apesar de apresentar seus planos, a direção da emissora, a decisão da emissora, a Globo, decidiu não seguir adiante com essa ideia, receosa quanto à aceitação do público nestes dias atuais. Então a Globo acabou recusando essa proposta de Xuxa. Enquanto a emissora não define qual programa Xuxa irá comandar, ela deverá apresentar um quadro fixo no Fantástico, focado, pessoal, na adoção de animais. Até o momento, não há previsão de estreia nem detalhes sobre o formato do quadro. Na Record, onde passou cerca de cinco anos, Xuxa não conseguiu replicar o sucesso anterior. Apesar de ter liberdade na emissora para realizar seu trabalho, sua audiência eventualmente declinou, chegando a perder para o SBT em alguns momentos. Xuxa esteve afastada da TV por alguns anos, mas em breve retornará às telinhas através de uma série no streaming como atriz. Ela é a estrela da série Taran, produzida pela Disney, que estreará e que estará disponível para os assinantes do Disney Plus a partir de 17 de julho. A série foi gravada em agosto de 2022 em Cruzeiro do Sul, no Acre, utilizando locações como uma propriedade às margens do Igarapé Preto e do Rio Croá, além de uma cidade escenográfica montada em São Paulo. Esta situação enfrentada por Xuxa com esta recusa por parte da Rede Globo de televisão acabou, pessoal, de certa forma, chamando bastante a atenção do público, pessoal, dos fãs de Xuxa, justamente pelo fato da famosa cantora ser um grande nome na Rede Globo de televisão e mesmo assim teve, pessoal, a sua opinião em relação a um programa para ser levado ao ar. Então ela teve ali o convite, não, a sugestão dela recusada pela emissora carioca. Quem dirá, pessoal, pessoas, atrizes, atores, apresentadores, que são de um mais baixo escalão, o que eles não são recusados, o que eles não têm recusados da Rede Globo e Xuxa, com o nome que tem, acabou sendo mais uma que acabou tendo a sua sugestão recusada. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda essa situação? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Agora, neste momento, nós recebemos uma informação, nós recebemos uma notícia às pressas, aonde o pessoal acabou sendo anunciada, aonde acabou sendo confirmada nestas últimas horas, envolvendo diretamente a nossa querida comunicadora e também apresentadora de grande renome, de grande sucesso, a nossa querida Patrícia Abravanel. Chega, pessoal, neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, aonde acaba envolvendo diretamente a famosa. Segundo as informações que acabaram sendo divulgadas e apuradas pelo site de notícias TV Prime, a saída, pessoal, de Eliana, do SBT, gerou especulações sobre os motivos que levaram a apresentadora a deixar a emissora de Silvio Santos. Segundo informações recentes, o comentarista de TV, Leão Lobo, sugeriu o pessoal que Eliana estaria incomodada com a chegada de Virgínia Fonseca ao canal e, por isso, decidiu romper o seu contrato com a emissora de Silvio Santos. A revista Contigo divulgou um artigo no Instagram abordando as declarações de Leão Lobo sobre Eliana e Virgínia Fonseca, o que chamou a atenção de Patrícia Abravanel. Após se despedir de Eliana no SBT em um momento que gerou polêmica nas redes sociais, Patrícia Abravanel pediu desculpas à apresentadora na TV e depois manifestou concordância com a publicação da revista Contigo, que sugeriu uma suposta rixa entre Eliana e Virgínia Fonseca na emissora de seu pai. A atitude de Patrícia Abravanel ao curtir o post da revista Contigo reforçou a versão dada por Leão Lobo. Em uma participação no podcast Elementar Show, Leão Lobo comentou sobre a polêmica envolvendo Eliana, afirmando que a apresentadora deixou o SBT devido à chegada de Virgínia Fonseca, que recentemente ganhou um programa na emissora. Ele mencionou que Virgínia foi recebida com grande pompa, o que teria causado desconforto a Eliana, que buscava um novo ambiente após 15 anos de trabalho na emissora de Silvio Santos. Mas e você pessoal, o que você pensa sobre esta situação envolvendo Eliana, envolvendo também Patrícia Abravanel? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento nós recebemos uma informação às pressas, uma informação de perda, uma informação de morte, que acabou, pessoal, infelizmente sendo anunciada e confirmada nestas últimas horas, deixando assim seus familiares, seus amigos, abalados, enlutados e entristecidos. Segundo a apuração divulgada pelo site de notícias G1, o ex-deputado estadual e federal e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão de Oliveira, faleceu neste sábado 29 aos 81 anos devido a complicações de saúde decorrentes de um câncer em seu pâncreas, conforme informado por sua própria assessoria. O velório está sendo realizado na área Suzano, localizada na Avenida Senador Roberto Simonsen, número 90, Jardim Imperador. E vai até às 16 horas deste domingo, dia 30. Às 14 horas está programado um culto ecumênico em sua homenagem. O enterro será reservado a familiares e amigos também na cidade de Suzano. Estevam Galvão teve uma longa trajetória política, cumprindo cinco mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alespe. Em Suzano, foi prefeito por quatro vezes e vereador por um mandato. Além disso, ocupou os cargos de deputado federal e subprefeito de Guaianazes. Em agosto, o pessoal do ano passado assumiu a função de conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. Infelizmente, pessoal, agora a prefeitura de Suzano precisou emitir uma nota lamentando profundamente a morte do ex-prefeito e acabou o pessoal descrevendo-o como, abre aspas, um dos mais importantes políticos da história do município. Ou seja, ele era muito querido, muito respeitado. Isso porque a prefeitura acabou postando esta nota na qual dizia a prefeitura de Suzano lamenta profundamente o falecimento do ex-deputado estadual e federal, ex-vereador e ex-prefeito da cidade por quatro mandatos, Estevam Galvão de Oliveira. Bom, pessoal, eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, neste momento de dor. Neste momento de tristeza, né? Infelizmente, essa perda foi anunciada e agora a família de Estevam Galvão de Oliveira se encontram entristecidos e abalados após essa perda tão terrível e tão devastadora.